Fala galera, vocês vão precisar mais um vídeo, e neste vídeo eu vou tentar jogar a bebeza Não, é do Ziz, o meu vídeo Tô brincando do Zizinho O que que é isso? Mas eu vou morrer no mundo do game O que é isso? Meu Deus Meu Deus Não tô conseguindo captar a minha mentira Meu primeiro jogo Põe logo, caralho Eita porra Por sem querer, gente, desculpa Nossa Meu Deus Ai gente, esse jogo me mata, antes de eu começar a jogar Que que é isso? Põe Gente, com certeza esse jogo vai ter 40 partes Porque essa merda, esse computador tá muito né Tá foda-se Vamos lá, começar essa menina Tá, temos que pegar a roupinha da Razer Ai tá Mano, a manga tá descontrolada Agora eu não tô conseguindo captar Aqui Qual a pessoa que é, velho, sua puta? Ivo Põe Põe essa Nossa senhora Nossa senhora, gente Não vai dar tempo de gravar só isso Põe essa computador Onde é que tem essa merda? Vem essa fumada Ah tá, aqui Onde é que você quer? Onde é que você quer? Onde é que você quer? Põe essa bosta, velho Nossa senhora Vem Acabar o vídeo e eu não tenho melhor ainda Ah que choro, velho Não, mano. Não, mano, vem não. Eu sou bota! Oi? Opa! Mano! Esse não é muito chato! Mano, pode fazer minha mãe, senão eu vou te matar. Minha machaca! Fiquei gemendo ai mano, vou tomar um cu Que é o seu ultimo pedaço para enfiar no seu cu E bom, essa beleza é muito chata Bom gente, esse vídeo vai ficar aqui Até o próximo vídeo Tchau Até mais gente